Hoje, servidores do meio ambiente aqui do Estado paralisam as atividades em protesto por melhorias no salário e condições de trabalho. Mariana, explica o que a categoria está reivindicando, quais são os pontos deste movimento. Oi, Mariana, bom dia. Oi, Lucas, Lu, Murilo, ouvintes, bom dia para vocês. Um dos motivos dessa mobilização aqui hoje é o descumprimento de um acordo judicial sobre o plano de carreira destes servidores já há quase oito anos. Quem falou um pouco mais sobre as reivindicações do movimento com a gente foi a presidente do Sindzema, o Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, Regina Pimenta. Vamos ouvir. Nós temos um acordo homologado judicialmente desde 2016 pedindo a atualização do nosso plano de carreira que hoje é totalmente defasado e você leva 46 anos para chegar ao topo e não tem o reposicionamento correto dos servidores. Então, as perdas salariais são imensas em todas as carreiras. Hoje, nós temos os piores salários do Brasil para a categoria do meio ambiente. Quando ela fala em piores salários do Brasil é porque o salário inicial de um servidor do meio ambiente hoje é R$ 3.283. O plano de carreira acordado aumenta o piso inicial desses servidores para R$ 3.874. Esse valor hoje só é alcançado depois de oito anos de trabalho. A gente sabe que o Estado tem uma situação fiscal delicada, mas ela também afirma que a Secretaria de Meio Ambiente dispõe de receitas próprias e conseguiria arcar com essa reposição salarial. Vamos ouvir novamente a Regina. O SISEMA compõe a SEMAD, que é a segunda secretaria arrecadadora do Estado. Em 2022, nós arrecadamos R$ 1,244 bilhão e pagando-se todas as contas do sistema de meio ambiente, ainda sobram R$ 612 milhões. E o impacto financeiro para implementar o nosso plano de carreira hoje é R$ 94 milhões. Então, os servidores estão pagando por esse plano várias vezes. E nós estamos aqui nessa reivindicação de que esse plano seja implementado imediatamente. Hoje são cerca de 2 mil servidores ativos em todo o Estado de Minas Gerais. Desde 2014, não há concurso público e eles já perderam mais de 350 servidores por exonerações, aposentadorias ou mesmo porque a iniciativa privada acaba sendo mais atrativa em questão de ganhos. Com esse quadro técnico então pequeno, os servidores denunciam que estão ficando sobrecarregados. Eu conversei com o coordenador do Núcleo de Emergência Ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente, José Pires, que foi efetivado em 2014 e até hoje não recebeu recomposição. Vamos ouvi-lo. São equipes que trabalham 7 horas por dia, 24 horas por semana, 365 dias no ano e atendem todas as cidades do Estado de Minas Gerais. O povo está sofrendo muito com desmatamento, falta de ar, alta temperatura, grandes catástrofes que estão acontecendo. A gente precisa de uma valorização do meio ambiente e do servidor. Nós estamos com déficit de gente na área, excesso de trabalho, sobrecarga dos servidores. Isso está gerando estresse, alguns estão afastando problemas de saúde. Em maio desse ano então, uma decisão judicial determinou a criação de um grupo de trabalho que deveria reunir então a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Planejamento e Gestão para reestruturar o plano de carreira desses servidores, que teria então prazo de 45 dias para entregar esse projeto. Esse grupo nem chegou a ser constituído, o que fez com que o sindicato se reunisse ontem com a Advocacia Geral do Estado, que definiu novamente os prazos e detalhes para que esse grupo de trabalho seja efetivado. Então, 6 de novembro é o prazo final para que esse projeto já esteja pronto. Se até lá não houver novamente nenhuma mobilização, os servidores aqui avaliam entrar realmente em uma greve definitiva. Daqui a pouco, às dez e meia, vai ter uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reunindo representantes de várias secretarias, entre eles a própria Secretaria de Planejamento e Gestão, que fará parte desse grupo de trabalho, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria também de Meio Ambiente. Lucas. Tá certo. Obrigado, Mariana.